Cláudia, hoje eu quero começar mostrando este vestido, olha, da Sarah Clare, acabou de chegar. Olha que delícia! Que quente! Pena que você não pode sentir. Ele é quentinho, né? Parece uma lãzinha. Uma lãzinha, isso! Nossa, chiquérrimo! Muito gostoso! Olha o detalhe! Só que não é uma lã tão quente, é uma malha, na verdade. É, e ele é todo forradinho. Isso! Ai, uma graça! Tem esse detalhe aqui, que parece uma joia, né? Isso! Aí, uma graça. Olha, você colocou um escarpão e uma clutch, né? Vestida! Tá? Vestida pra uma festa, pra uma ocasião especial. Falando em festa, tem vestido de festa aqui a partir de quanto, Leia? 399! 399! Um vestido lindo de festa, vários... Em várias numerações, né? Isso! Divide até quatro vezes. Ai, que massa! Muito bom! Olha, esse já é uma numeração maior, né? Um extra G. Esse é um 50, 52, é de malinha. Malinha, manguinha, né? Isso! Neste tom que é a cara da nova temporada, né? O poá continua muito forte. E essa mistura com esse tom, né? Os detalhes aqui em pérolas, olha. Essa malha é deliciosa, as mulheres amam essa marca de roupa. Deve vestir, deve vestir muito bem, né? Veste, Rosana. Sabe o que acontece, Cláudia? Principalmente a mulher que veste um tamanho maior. O tecido, ele precisa ser um tecido bom. Bom! Senão não dá caimento, não fica legal, né? E olha a lei de como ficou linda nessa jardineira, Cláudia. Está usando jardineira, mancacão. Muito, muito. É um tecido, ele tem um brilho, né? Esse é no resinado, né? Resinado, Rosana. Tem esse brilho. Isso! Muito linda essa jardineira. Ela colocou com uma camisa branca, camisa branca, ficou perfeito. E pode usar essa jaqueta aqui, a jaqueta floral, com animal print, que ela usa no que ela quiser, né? Ai, que graça! Em cima de uma jardineira, de um vestido. Muito lindo! Agora, dá uma olhada no vestido longo, manga longa, que a Leide está vestindo agora. Adorei! Que lindo! Você viu que estampa? Que estampa linda, que quérima. Ela pode usar para uma festa, inclusive, né? Pode esse vestido. Com convidada, no casamento, né? Tem o porte de uma festa. É, muito lindo. Agora, você quer uma dica para usar nesses dias mais fresquinhos? Um boleirinho, né? Ela colocou com esse vestido cobra lindo. Você viu como fica bom? Nossa, perfeito! E você vai usar para depois, num dia mais quente, durante o dia? Isso! Com uma rasteirinha? Ou, por uma ocasião mais formal, coloca um salto, como ela colocou, né? Um salto, que está vestida. Lindo! É a Sarah Clare Boutique, aqui na Dona Francisca, esquina com a Manuel Conceição. Lembrando, mais uma vez, tem desde a numeração PP até um plus size. E vestidos de festa a partir de R$ 399? R$ 399. R$ 399. R$ 399 em quatro vezes. Quatro vezes. Obrigada, Clare. Até semana que vem. Até. Sarah Clare Boutique. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto